Olá pessoal, tudo bem? Bom, não se assustem com a minha cara lavada, sem nada, com as minhas olheiras, tá? Porque hoje eu vim falar, fazer o review do Missha BB Cream, tá? Ele é encontrado em dois tamanhos, tá? Esse aqui é o maior, e aqui no Japão o FPF dele é 40, em outros países é 42. Também não sei o porquê, né? E ele contém ingredientes naturais que não provocam irritação na pele, tá? Bom, ele é feito com extrato de alecrim, que é anti-estressante, melhora a circulação sanguínea e é ótimo para a limpeza da pele, tá? Ele também contém extrato de camomila, que vocês já sabem para que que é, acalma, suaviza e clareia as manchas e dá uma leve esfoliação na pele. Contém também, ele tem um efeito antioxidante, que combate, ajuda, né, no envelhecimento da pele, reduz, né? E também contém chá branco, que repõe a elastina e o colágeno. Colágeno? Então, a consistência dele, gente, ele vem assim com o bump, tá? O menorzinho, não sei se vem com o bump, a consistência dele é assim, tá? Ele tem assim, um aspecto assim, meio acinzentado, Mas, depois que você passa na pele, ele absorve o produto, né? Então, deixa com um aspecto natural, tá? Então, ele fica melhor com a... em peles NC, tá? Então, eu vou aplicar um pouquinho para vocês verem o efeito, tá? Então, ó, como vocês podem ver, tô com umas manchas aqui, vermelha aqui, manchas, tá vendo? Aqui algumas manchas também, tá? Olheira. Gente, eu não apliquei nada antes, a única coisa que eu fiz foi, fiz uma limpeza e passei a loção e também um pouquinho de primer, né? Por que eu passei primer? Porque ele não cobre os poros dilatados. Mesmo ele já tendo, contendo um pouquinho de... um pouco de primer dentro, mas não cobre os poros dilatados. Então, eu passei um pouco de primer, tá? E então, agora vamos aplicar, tá? Ele é muito fácil de aplicar. Você pode aplicar ele com as mãos mesmo, tá? Ou com um pincel. Eu prefiro aplicar com um pincel, porque ele... eu acho que ele... a duração dele fica melhor, tá? Então, eu ponho um pouquinho assim, tá? Então, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar em camada fina, tá? Pra... aí você vai colocando mais camadas por cima até chegar na cobertura que você quer. Tá? Então, eu vou passar, tá? Com esse pincel aqui. Vocês podem aplicar com qualquer pincel de base que vocês tenham. Ou com a mão mesmo. Mas como eu tenho a pele um pouco oleosa, eu acho que ele fica mais oleoso quando eu passo com os dedos, né? Quando eu aplico com os dedos. Então... Vou aplicar aqui. Eu aplico aqui embaixo também, no pescoço, tá? Aqui em cima. Ele já deu uma... Uma cobertura razoável, né? Só com uma... Com uma camada fina. Tá? Aí... Tem gente que com só uma camada já cobre, né? Porque não tem muita imperfeição na pele. Tá? Pica aqui também. Tá do olho aqui. Tá? Vendo? Deu uma boa... A... Clareada aqui nas manchas. Sem passar... Sem... É... 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 Passar... Corretivo. Tá? Eu gosto de aplicar duas camadas pra mim. É... O suficiente pra... A... Pra tampar mais, né? Olha. Tá vendo? Vamos aplicar mais uma camada fina. E... Espalhando bem. Tá? Olha. Tá? A primeira impressão que fica é de uma carinha de fantasma, né? Mas depois ele vai assentar. Então... Ele fica... Dá uma... Dá uma... Melhorada. Tá? No... 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 No tom, né? Tá? Então, olha. Como já cobriu bastante. Vou passar um pouquinho aqui pro pescoço também. Pro dia a dia, ele é ótimo. Gente, eu não aplico hidratante antes dele, porque ele já tem, tá? Já contém, então... A única coisa que eu passo mesmo é a loção e um pouquinho de primer, tá? Mas quem não tem muito poros dilatado, não precisa nem passar o primer, tá bom? Tá vendo? Olha. Como melhorou bastante. Tá? Tá vendo? E, bom. O uso dele, o uso contínuo dele, ele ameniza as linhas de expressão, tá? Ele retarda o envelhecimento, ele clareia as manchas e reduz as imperfeições e cicatrizes. Então, eu tô gostando bastante dele. É indicado pra todos os tipos de pele, como eu já falei. No caso, como eu tenho pele oleosa, mas às vezes aqui fica um pouquinho seco. Então, não sei se minha pele é oleosa ou se é mista. E, então, aqui, onde é um pouquinho mais seco, ele dá uma hidratada. Tá vendo? E aqui, na zona T, ele dá uma matificada. Mas, mesmo essa matificada, pra minha pele, ainda é insuficiente. Então, depois que eu aplico o BB Cream, eu tenho que passar um pomatificante ou uma base matificante por cima. Tá? Pra tirar um pouco do brilho que fica, tá? Agora, você não tá vendo, assim, um brilho até que razoável, né? Mas, vai passando as horas, então, na zona T fica, assim, um pouco brilhoso. Não sei também se é por causa do verãozão que tá escaldante. E, também, a nossa pele fica mais oleosa, né? Não sei se, talvez, no inverno, não precise aplicar uma base ou um pomatificante por cima, né? E, se você quiser, pra poder dar uma corzinha a mais, né? Tem pessoas que passam uma base por cima, não pra matificar, né? Mas, pra dar uma corzinha, né? E eu tô gostando bastante dele. Não faz muito tempo que eu tô usando, tá, gente? Então, eu não posso falar, assim, dos resultados. Esse aqui ainda é o meu primeiro... É a primeira vez que eu tô usando, assim... É a primeira vez, não. É o meu primeiro... Como fala isso daqui? Ah, eu esqueci. Como fala? É, é o meu primeiro potinho, vai. Esqueci como fala em português. Então, não sei dizer, não sei falar, assim, os resultados, né? Mas, eu tô gostando bastante. Eu espero que eu vou continuar usando ele, pra ver, né? E, depois eu falo pra vocês o resultado. Depois de um tempo, né? Depois de uns 3, 4 meses, né? Eu parei de usar os outros BB Creams, pra mim, ficar só com esse, pra depois, se fica misturando muito, não sabe qual que fez efeito, né? Se foi esse, se foi o outro, ou se foi o outro. Mas, eu tô gostando bastante dele. Ele dura o dia inteiro, né? Mas, a única coisa que eu falei pra vocês, é aquele negócio de ficar tendo que passar o lencinho, passar o papelzinho, pra tirar o óleo, ou passar até mesmo um pó, né? Mas, eu tô gostando bem, bastante dele. E, eu espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado em alguma coisa, tá? Então, até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.